Música Justiça mantém proibida a cobrança de taxa para as provas práticas de direção do DETRAN A decisão é do Pleno do TJ O Pleno do Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a liminar que proíbe a cobrança da taxa feita pelo DETRAN para a realização de provas práticas de direção A desembagadora Nilza Maria destacou que o pagamento é inconstitucional e fere o princípio da isonomia pois o novo sistema de teste com utilização de carros de empresas terceirizadas só está em funcionamento em Cuiabá e Vazagrande fazendo com que a taxa não seja aplicada em todo o Estado A ação foi movida pelo Ministério Público Estadual que, entre outras coisas, alega que o órgão não poderia ter criado a cobrança por meio de artigo pois ela tem natureza de tributo Com isso, a taxa só pode ser aplicada pelo Estado por meio de lei específica A ação foi movida pelo Ministério Público Estadual